Olá, boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Marinho Mísola, eu sou médico intensivista, trabalho no iMed Group, uma empresa aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, nós somos uma empresa que reúne 3 mil médicos e fazemos serviço, prestação de serviço assistencial em diversos hospitais de medicina intensiva, emergência, medicina hospitalar e ambulatória. Eu sou gerente médico do departamento de educação continuada dessa empresa e hoje nós vamos ter aqui o nosso ciclo de webinars com o tema de trabalhadores da saúde seguro e pacientes seguros. Eu vou ser o moderador desse tema e nós vamos estar recebendo duas convidadas muito especiais. Antes de eu falar delas e dar a palavra para elas, eu queria dar as boas-vindas a vocês que nos assistem, agradecer a presença. Esse ciclo de webinars, ele tem sido realizado em parceria entre a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, e a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRASP. A gente quer agradecer também aos patrocinadores, a Orbis Engenharia Clínica e a ABIMO. Vocês participantes podem mandar as perguntas, enviar os seus comentários, nós vamos aí tentar encaixar durante o evento para poder as nossas convidadas especiais aí responderem as perguntas. E nós então hoje temos o quarto debate, que vai ser sobre educação dos trabalhadores em saúde. Capacitação, treinamento, educação permanente e polivalência das pessoas. As nossas convidadas são a enfermeira Mariane Antunes Cavalheiro, que é gerente assistencial do Hospital Santa Cruz em Curitiba, e a enfermeira Jaqueline Torres, diretora técnica do IHI. Mas isso é um pequeno resumo, elas vão se apresentar porque o currículo delas é maravilhoso e bem mais extenso que isso. Elas vão falar um pouquinho delas daqui a pouquinho para vocês e a gente já vai começar. Então, tudo bem com vocês, Jaqueline, Mariane? Tudo jóia! Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Mariane? Eu queria então passar a palavra primeiro para a Mariane, para ela se apresentar, falar um pouquinho para a gente o que ela faz, bem objetivamente, para a gente já dar início depois à Jaqueline. Vamos lá! Então, primeiramente eu gostaria de estar agradecendo a UNA Sobrasp por esse privilégio de estar trazendo um pouquinho de conhecimento e fazendo essas discussões, acho que num momento bastante oportuno para a gente estar conversando um pouquinho sobre a educação dos trabalhadores em saúde. Então, como o Alexandre comentou, o meu nome é Mariane Antunes Cavalheiro, sou gerente assistencial do Hospital Santa Cruz em Curitiba, sou enfermeira formada há 12 anos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, na sequência fiz mestrado em tecnologia em saúde, trabalhei um pouquinho sobre sistemas classificatórios e a parte organizacional, sistematização da assistência de enfermagem, que é a minha grande linha de pesquisa e a minha adoração por aquilo que eu gosto de estudar. E eu trabalhei como avaliadora da UNA por um período de quatro anos e também como consultora, faço cursos de capacitação e treinamento, porque acredito que não tem outra forma de a gente chegar em bons resultados assistenciais se não for por meio da educação e da padronização de métodos, de processos, de maneira que a gente consiga fazer o direcionamento dos profissionais. Então, eu acho que resumidamente meu currículo é esse, sou enfermeira, sou apaixonada por assistência, costumo dizer que se eu nascesse 10 vezes, acho que as 10 vezes eu nasceria enfermeira, sou apaixonada pela profissão e eu acho que é isso. Maravilha, muito obrigado. Realmente, a enfermagem, ela foi a nossa inspiração dentro da IMED, porque a enfermagem está muito desenvolvida na parte da educação continuada e os médicos estão ainda engatinhando nisso. Então, a gente está se inspirando em vocês. Jaqueline, por favor. Olá, Alexandre, Mariana, muito boa tarde, né? Já a todos que estão assistindo. Agradecendo também a ONA e a Sobracho pelo convite para estar aqui nesse webinar. Olá, eu sou Jaqueline Torres, sou enfermeira, enfermeira obstétrica, como a Alexandre iniciou a apresentação, né? Sou doutora na área de epidemiologia, doutora em epidemiologia em saúde pública pela Fiocruz, onde eu estudei as questões relacionadas à assistência ao parto no setor suplementar. Por muito tempo, essa foi o meu campo de atuação, né? Como enfermeira obstétrica, mestrado na área de saúde da mulher, doutorado nessa área e eu, nos últimos 16 anos, aí eu dediquei a estudar medidas para redução de cesárea, o que redundou na criação de um projeto, projeto parto adequado, foi inspirado na minha tese e elaborado pela ANS em parceria com o Instituto for Healthcare Improvement, IHI, e o Hospital Albert Einstein. Eu sou servidora da ANS e liderei esse processo lá. E aí, no ano passado, eu senti vontade de experimentar outros desafios profissionais, né? Então, tirei uma licença sem vencimentos da ANS e, nesse momento, trabalho como diretora técnica do IHI, como faculdade do IHI, né? Diretora técnica no projeto Alcançar em Moçambique, que é um projeto também, uma colaborativa, um projeto que adota o modelo de melhoria, o mesmo modelo que nós adotamos no parto adequado, mas com o objetivo de redução de mortalidade materna. Então, estou muito envolvida aí agora com as questões de capacitação, de profissional, né? De capacitação e melhoria da qualidade, porque esse é um componente importante desse projeto lá em Moçambique. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer. Maravilha. Muito prazer é nosso. E aproveita, então, que você que está assistindo, veja que são duas pessoas absolutamente envolvidas com o tema, comprometidas com um resultado melhor na qualidade. E eu queria começar perguntando exatamente isso pra vocês, né? Como que vocês relacionam o trinômio educação, segurança e o desfecho melhor na qualidade? Como é que vocês enxergam isso de uma forma bem legal aí? Quer começar, Jaqueline? Pode ir, Mariana. Vai lá. É, então tá jóia. Bom, a primeira coisa, né? Quando a gente reflete sobre esses três pontos, a gente tem que entender que ele é uma tríade que ele não vem do acaso, né? Pra gente conseguir uma boa educação, pra gente conseguir trabalhar com segurança e com qualidade, a gente precisa ter uma disciplina, né? A disciplina do estudo e a disciplina de entender realmente é onde a gente quer chegar. Então, às vezes, como são três temas muito falados, a gente acaba fazendo isso no nosso cotidiano e no dia a dia, e quando a gente não faz as coisas de forma bastante planejada, bastante organizada, utilizando metodologia pra isso, a gente acaba caindo em descrédito, né? E aí a gente acaba, a gente ensina, 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 mas parece que não resolve. A gente fala muito sobre segurança, a gente conhece as metas internacionais de segurança, mas por que é que a gente ainda continua errando em pontos que são tão batidos, tão falados, tão discutidos nas nossas rodas de conversa aí entre os profissionais da saúde, né? Então, eu acho que o grande ponto e o grande alinhamento entre esses três conceitos é a gente entender que a gente precisa fazê-los de forma intencional. A gente precisa ter método de trabalho pra conseguir fazer isso, e nós gestores e a nossa equipe, a gente precisa acreditar nisso, né? A gente precisa acreditar que isso dá certo, né? Então, uma das coisas que a gente vem discutindo bastante aqui na instituição onde eu trabalho é como é que a gente faz pra acreditar que isso, de fato, faz muita diferença, que a educação faz muita diferença e que a qualidade e que a segurança faz muita diferença, né? E aí, quando a gente começou a discutir um pouquinho sobre isso, eu fui refletindo como é que eu cheguei a gostar da qualidade da segurança, e um dos pontos que eu percebi é que alguma coisa aconteceu comigo na metade do caminho, né? Eu me deparei com alguma dificuldade, alguma coisa na minha trajetória, na minha vida, na minha carreira profissional aconteceu, e em algum momento eu conheci a qualidade e a segurança do paciente, né? E aí, pensando nisso, é muito o que acontece com os profissionais. Eu acho que a gente só entende que a gente precisa mudar alguma prática profissional ou alguma prática na vida mesmo, né? Quando alguma coisa diferente acontece conosco, precisa fazer sentido pra nós aquilo, né? Não basta qualquer um falar ou discorrer sobre aquilo ou colocar esses conceitos pra nós, ou pra nossa equipe, se de fato isso não faz sentido pra mim. Não muda nenhuma prática, se eu acho que aquilo que eu faço, ele já é correto, né? Então, uma das experiências que eu tive, né? E que eu comecei, de fato, a trabalhar com a qualidade e a segurança do paciente, é lógico que foi errando com o paciente, né? Então, logo no início da minha formação, eu sempre gostei muito de estudar, né? E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive uma primeira intercorrência, né? Acabei administrando, fazendo a administração de um medicamento equivocado, numa ordem equivocada naquele paciente, causou um dano moderado nesse paciente. E aí, a minha grande reflexão foi, mas se eu estudo tanto, se eu tenho a predisposição de querer fazer as coisas da maneira correta, o que que aconteceu comigo que eu errei, né? E aquilo me causou um choque profissional, né? E a partir daí, foi um start para procurar formas de errar menos, né? Não dá para a gente dizer que a gente não vai errar, mas é encontrar metodologias de trabalho que me façam ter a consciência de como é que eu faço para errar menos, né? E aí, eu acabei entrando e me apaixonando aí pelas questões de segurança e de qualidade, né? Então, eu acho que o grande ponto de equilíbrio entre essa tríade que a gente está discutindo aí, né? De qualidade, segurança e educação, é a gente entender e criar método para as nossas equipes entenderem que isso precisa ser algo intencional. A gente não pode achar que a gente vai ter resultados com as nossas equipes de 700, 800, mil colaboradores dentro de uma instituição e achar que se a gente não tiver metodologia de trabalho, a gente vai conseguir chegar em algum resultado efetivo. É impossível, é insano você colocar isso na cabeça desses mil profissionais, 800 profissionais no dia a dia de trabalho, com rotinas diferentes, com experiência de vida diferente, com perfil de paciente diferente, né? Então, eu acho que o grande ponto focal nessa tríade é a gente encontrar o ponto de equilíbrio aonde a gente consiga ser intencional e metodológico. Eu acho que esse é o principal ponto fundamental, assim, de muito do que a gente vem discutindo na nossa prática do dia a dia, sabe? É, eu acho que você tocou nos pontos importantes. A educação, nós temos uma grande dificuldade com os médicos também, e a sensação que a gente tem com essa experiência, do que a gente foi visitar no exterior e ver, a educação, ela tem que ser puxada. A educação do adulto, ela tem que usar princípios da andragogia e até da eutagogia, quando for o caso. E ela tem que ser puxada, ela não pode ser empurrada. A partir do momento que você chega para a pessoa e fala isso aqui é obrigatório, vai lá fazer, você já criou uma barreira. Exato. Você já criou uma resistência, né? Então, esse é um assunto que a gente pode discutir horas. Deixa eu passar a palavra para a Jaqueline para ver o que ela quer dizer para a gente sobre isso. Jaqueline. Obrigado, Alexandre. Concordo com o Mariana. Às vezes, tem um evento, assim, disparador, né? Que desperta, assim, para esse olhar para a necessidade de poxa, eu sou tão dedicada, eu estudo tanto e, mesmo assim, eu estou passível a cometer erros no cuidado, né? E o quanto isso é grave, isso mexe com a gente. E um outro disparador, que é um pouco o que a gente trabalha, assim, dentro de uma visão de melhoria da qualidade, é trabalhar com as equipes, ajudar as equipes a entenderem que o sistema de saúde é um dos sistemas mais complexos que existe, né? O sistema de saúde é um sistema complexo. A gente precisa de uma visão sistêmica sobre o funcionamento do sistema de saúde. E a gente não vai conseguir, por mais que a gente tenha estudado em um determinado momento, de forma estanque, que a gente não vai conseguir estar compreendendo a variação desse sistema o tempo todo e respondendo a essa variação e as necessidades de mudança e para aprimorar a segurança do paciente, melhorar o cuidado, se a gente não está num processo contínuo de olhar para esse sistema e aprender a partir dele. Então, acho que é muito uma lógica de mudar essa lente, esse olhar de algo que é estático, de algo que está dado, de algo que eu já sei, para reconhecer a complexidade do sistema de saúde e eu como elemento ali daquele sistema que eu preciso estar sempre aprendendo, interagindo, a partir do que o sistema traz de novidade, né? A partir de uma intervenção que eu coloco e aquilo modifica as relações, como é que eu passo a atuar. Então, é olhar para o sistema e para as variações do sistema e tentar enxergar aquilo ali como uma fonte contínua de aprendizagem. Aí, eu acho que as pessoas entendem que precisam estar sempre estudando, que isso é parte do processo, né? Trazer isso para a parte da rotina. E como a Alexandre colocou, é algo que não é determinado de fora, né? Quando você consegue enxergar dessa maneira, quando você consegue ver, desenvolver a visão sistêmica, acho que fica mais fácil você entender que você precisa buscar essa aprendizagem ao longo da vida, que isso não vai ser estanque ali quando você saiu da faculdade, né? Então, acho que esse papel do gestor é muito puxar os dados, trazer as informações do sistema para que as equipes compreendam que deve ser parte da sua rotina olhar para o sistema, estudar o sistema e aprimorar seus processos. Acho que é um pouco por aí. É verdade, a pessoa tem que ver valor. Se ela não vir valor naquilo que você está oferecendo, não adianta, você pode se vestir de amarelo, plantar badaneira, ela não vai, entendeu? Ela tem que enxergar que para ela tem alguma coisa ali. O adulto tem esse problema, né? Diferente do ensino da criança, do adolescente, que é uma fita virgem, o adulto já tem a sua experiência prévia, ele já tem a sua vivência prévia. Quando você chega para ele e fala, olha, esse protocolo que você fez a vida toda assim, a partir de agora é assado. E você fez tudo errado. E você deixar essa sensação, já constrói outra resistência. Então, você precisa valorizar o que o indivíduo fez até agora. Porque se nós chegamos a um novo protocolo hoje, é porque o velho foi feito. O velho foi bem feito, foi executado, então a gente pôde aprender com ele. Então, se a gente pega e destrói, entre aspas, o que foi passado, as pessoas se sentem inseguras. Só que o presente só existe em função do passado. O que a gente viveu no passado já era o nosso presente atual. Então, esse é um ponto muito importante. Acho que quando a gente consegue fazer isso, as pessoas costumam ver valor, né? Tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que é uma dificuldade que a gente tem. Talvez eu queria saber como é que vocês veem no dia a dia. Qual que é a diferença de gerações? Qual que é a dificuldade, a estratégia que vocês usam em relação à diferença de gerações hoje no nosso meio? Porque nós temos que educar pessoas de diferentes níveis de idade e de visões de mundo, né? Se pegar a geração Z, já deve ter a Z linha aí chegando, né? E a geração Y, a geração X. Como é que fica isso, né? Na opinião de vocês? Vocês têm estratégias distintas? Eu acho que, nesse sentido, é um desafio, mas também é um privilégio, né? Porque eu acho que uma coisa acaba agregando à outra, né? Eu tenho enxergado os nossos profissionais de saúde de uma maneira geral e a nossa forma organizacional das instituições como um quebra-cabeça. O que eu quero dizer com isso? Para eu montar um quebra-cabeça, as peças não podem ser todas iguais, porque elas não vão se encaixar, né? Então, existem pontos naqueles profissionais que são da geração X, Y, que são profissionais mais antigos aí, né? Que eles vêm com conceitos muito fortes, enraigados, né? Mas eles têm um olhar da assistência, um olhar clínico da assistência, de conhecer pela própria experiência, né? Do dia a dia, que aquele que é da geração mais nova, ele ainda não tem, né? Então, pode ser que as pessoas que são das gerações mais novas, eles têm uma facilidade enorme com as questões de tecnologia, né? Com as questões de informação, de rapidez de informação, de aceitabilidade da mudança, porque a nossa geração daqui e as gerações que elas estão vindo aí, elas são apaixonadas por mudança. Na verdade, o nosso olho brilha quando tem mudança, que é algo um pouco diferente das gerações anteriores, né? Que tinham mais aqueles costumes mais formados, né? Então, muito da forma como a gente vem procurando trabalhar com os profissionais, é entendendo que os dois têm o mesmo potencial, né? Só que um num aspecto e o outro no outro. Então, a gente é agregar essas duas gerações, de maneira que as duas consigam se compartilhar, né? E uma peça do quebra-cabeça encaixe na outra, agrega valor para todo mundo, né? Se a gente tiver só a pessoa que gosta de mudança e gosta de tecnologia, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E a gente, tendo só pessoas da geração antiga que são extremamente resistentes, às vezes, a mudanças, a gente também não chega. Mas a gente, conseguindo pegar essas duas pessoas, colocando elas dentro do mesmo ambiente de trabalho e conseguindo equilibrar de maneira que você valoriza ambos, né? Cada um com a sua potencialidade, né? E um cobrindo a fragilidade do outro, né? A gente acaba mantendo e alcançando um ponto de equilíbrio dentro do nosso setor, dentro da nossa instituição, dentro da nossa área de atuação, que é algo muito rico, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um desafio grande, a gente conseguir fazer essas ponderações, ele é uma grande oportunidade, né? De a gente poder sentar na mesa com, desde a alta direção até os nossos profissionais de base operacional, isso é extremamente rico. Você escutar as experiências daquelas pessoas que já passaram pelas dificuldades semelhantes ou muito parecidas e que ele pode falar pra você, olha, se você for por aí, pode ser que não dê muito certo, porque pode acontecer isso, isso, né? E, ao mesmo tempo, você falar pra ele, olha, você tá fazendo dessa forma, demora muito tempo. Existe uma forma que a gente consegue agilizar muito esse processo pra alcançar um resultado, um objetivo muito mais rápido, né? Então, eu acho que a gente encontrar o ponto de equilíbrio, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, mas eu acho que é um desafio que a gente precisa encarar, porque é algo muito recompensador, né? Você conseguir passar um pouco daquilo que você tem de melhor e também conseguir pegar aquilo que são dos profissionais desde a alta liderança até a nossa base operacional, eu acho que isso faz muito sentido e eu acho que isso é o que traz muito ganho pra dentro da instituição, sabe? É verdade, eu concordo com você, bem colocado. Eu queria te colocar, se você quiser complementar e depois em seguida a gente vai falar com a Jaqueline, você tem um determinado gap, você tem que fazer uma determinada ação de desenvolvimento. pra resolver um problema, tá? E aí o que eu quero dizer em relação às gerações é assim, como chegar, como distribuir essa informação nas pessoas que são tão diferentes como você bem falou e fazer a transformação clínica nessas pessoas? Porque há um problema muito sério em relação à parte educacional. Educar, ensinar, não é aprender. É pior que isso. Aprender não quer dizer aplicar. A pessoa pode aprender, fazer uma prova, atestar que aprendeu, mas ela volta, como você falou, pra beira do leite, pro chão da fábrica e fala, bom, eu vou continuar fazendo errado. Exato. Vou continuar fazendo do jeito que eu achava, porque sempre fiz. Então, como você gerar a atitude transformacional nessas gerações? Essa é mais ou menos a linha que eu queria discutir um pouquinho. O desafio é grande, o desafio é grande, mas eu acho que o principal ponto de partida é as pessoas se sentirem envolvidas no processo de construção do modelo de mudança. porque se eu trago algo impositivo e que não faz o menor sentido para aquele profissional que está na beira do leito, possivelmente ele não vai se interessar por aquilo. Mas se a gente trouxer para uma roda de conversa, quais são as dificuldades? Quais são os resultados que a gente não tem conseguido alcançar de forma efetiva? O que isso tem trazido de danos ou de agravos para o paciente? E a gente fazer um processo de construção com esses profissionais, né? Para que ele coloque na visão dele, na beira do leito, o que você acha que daria certo aqui. E aí, por mais que a opinião dele às vezes não seja 100% aceita, mas ele se sentiu pertencente, porque ele pode falar e pode ouvir o colega falar. E aí a gente fazer esse processo de mudança, né? Uma das coisas que eu aprendi aí nas metodologias de ciência da melhoria é a gente trabalhar sempre em pequena escala. Isso tem sido uma mudança de cultura para mim e aqui na instituição. Trabalhar em pequena escala, porque às vezes a gente tem uma ideia que a gente acha que essa ideia é ótima, a gente vai e capacita uma instituição inteira e daqui a pouco a gente viu que essa ideia talvez não era tão boa, por múltiplos fatores, porque eu não escutei a base ou porque não fez sentido para 100%. Então, você começar a trabalhar o envolvimento desses profissionais, testar em pequenas escalas, até para eles sentirem a confiança de que aquilo realmente faz sentido ou não. Se aquela mudança pode, de fato, se tornar uma melhoria ou não. Ele é só uma mudança? Isso traz o envolvimento dos profissionais. Então, no resumo do que você me fez nessa última pergunta, eu diria que talvez o segredo seja envolver as pessoas, testar em pequena escala a ideia das pessoas, conseguir analisar e mensurar se isso de fato faz sentido, analisar se isso foi só uma mudança ou se de fato ele foi uma melhoria no processo. E aí, com essa construção em conjunto, eu acredito que as pessoas vão se desarmando, porque faz sentido para ela, ela é parte integrante daquilo. E eu acho que o nosso maior desafio é esse enquanto gestão, porque é muito mais fácil você, de fato, dizer o que é para as pessoas fazerem. e imaginar que todo mundo entendeu o que você falou e bola para frente. E não é isso. Na verdade, a gente precisa ouvir mais, testar mais e falar muito menos. Então, eu acho que esse é o caminho, é ouvir mais as pessoas e envolvê-las mais nas mudanças de processo. Legal. Eu também concordo. Jaqueline? Acho que a Mariane falou bastante aspectos bem importantes. O que eu tenho observado e procurado fazer também, de forma complementar ao que a Mariane já falou, é identificar as pessoas mais engajadas, especialmente os líderes de opinião. Então, quando a gente consegue, para pessoas mais velhas, pessoas de uma geração que já tem muito conhecimento, já tem muita experiência, você quer vir com um conhecimento novo, uma tecnologia, aquela pessoa, peraí, eu já sempre fiz desse jeito. Se você consegue engajar um líder de opinião na área, alguém que é respeitado naquele campo de conhecimento, ele tem mais facilidade de engajar os pares. Então, esse mapeamento dos engajados, daqueles primeiros engajados, sempre a gente tem uma turma que vai na frente, mesmo pensando nas diferentes gerações, isso facilita esse processo de engajamento dos outros. E, segundo, um pouco na linha do que você falou também, Alexandre, buscar motivação intrínseca. Não adianta a gente achar que vai ensinar, e, às vezes, o que pode motivar aquela pessoa para aprender a fazer daquela nova maneira e aplicar daquela nova maneira. Então, a gente ir muito com mais humildade, também entendendo que nossa ideia pode ser bacana, mas já existe um conhecimento gerado ali por aquelas pessoas, com um olhar mesmo, uma lente de também querer aprender no processo. Uma ideia de todos ensinam, todos aprendem. E, assim, a gente consegue mobilizar a motivação intrínseca das pessoas e tem mais chance de que elas se engajem nos processos de aprendizagem e, depois, o que a gente quer, no final das contas, de implantação dessas novas ideias. São dois caminhos que a gente tem utilizado. Muito interessante o que você colocou e completou bem o que a Mariane tinha falado. essa questão do... A gente usa uma estratégia que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, assim, quando você usa pessoas líderes, como você falou, pessoas que são muito... Como posso dizer? Muito admiradas pelas pessoas que causam essa agregação, é uma forma de juntar as pessoas no processo de participação. E veja que os desafios são vários. A gente tem o desafio de atração, o desafio de fazer a pessoa comparecer porque quer, e depois a gente tem o desafio de fazer um exercício instrucional eficaz para depois ver se a pessoa realmente se capacitou e aí conseguir avaliar o indicador lá na ponta para ver a mudança, se a mudança aconteceu. Antes da gente passar para a próxima pergunta, tem uma pergunta que vem da plateia, do público que está nos assistindo, não é bem plateia, a gente está acostumado a falar plateia, mas não é bem plateia, a plateia é eletrônica. Pergunta assim, gostaria que ambas abordassem a questão da educação na estratégia da mudança, que tem a ver com o que a gente está falando. Então, quer começar, Jaqueline? Sim, acho que tem a ver com o que a gente começou a falar, daquela tria de educação, segurança e qualidade como algo permanente, essa lógica da gente incorporar o modelo de melhoria, as ideias de melhoria, a lógica, digamos assim, o pensamento de melhoria da qualidade nos nossos processos de cuidado, entendendo que os cuidados em saúde, o sistema de saúde é um sistema extremamente complexo e a gente vai estar sempre ali aprendendo com ele. Então, se a gente tem essa lógica, se a gente tem essa lente da visão sistêmica, de aprender com a variação, a gente introduz uma mudança, daqui a pouco aquilo ali se estabiliza, outros problemas surgem, você vai precisar aprender outras coisas. Se a gente consegue colocar essa lente na nossa rotina de trabalho, na rotina de trabalho dos profissionais, eles mesmos, por si, só passam a entender que esse processo de aprendizagem é ao longo da vida. A gente não está mais no momento de que tinha um determinado momento de estudar e depois um momento de somente aplicar, a gente está numa trajetória de reconhecer que a gente precisa incorporar o processo de aprendizagem ao longo da vida. E isso, se aprofunda, se dá, a gente consegue reforçar isso quando a gente tem essa lente de olhar para o sistema de saúde como um sistema complexo, como um sistema onde a gente está sempre aprendendo a partir dele e melhorando os processos conforme esses processos vão evoluindo. Então, acho que é trazer essa ideia para a rotina de cuidado, não como alguma coisa, vou lá fazer um treinamento, isso é parte do meu trabalho. O meu trabalho não é só prestar um cuidado clínico, realizar um procedimento, é parte do meu trabalho me preocupar com a mudança, com a melhoria dos processos, enfim. E aí, como parte disso também, eu preciso estar sempre em processo de aprendizagem. É o que você falou de melhoria contínua, conceito de lifelong learning, que é o que as pessoas têm que introjetar. Exato. Por favor, Mariane. Eu concordo com tudo que a Jaqueline expôs, colocou aí para nós, e como o próprio nome já diz, é uma educação, ela é de fato permanente. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente, enquanto profissionais, e aí não é nem só profissionais da saúde, mas profissionais de uma maneira geral, a gente precisa entender que é permanente e que, de fato, vai precisar gerar a mudança. Muito mais que só a estratégia de gerar mudança, eu tenho aprendido muito isso nos últimos dois anos, que foi quando eu comecei a estudar um pouco mais os processos de melhoria contínua, a gente se preocupa bastante com a mudança, mas a gente precisa se preocupar muito mais com o que a mudança traz, porque nem toda mudança é uma melhoria. Às vezes, não. Dependendo da situação, a gente até atravessa o processo. Então, a gente conseguir, de fato, fazer essa análise mais crítica de quando é que esta mudança, de fato, trouxe uma melhoria no processo, uma otimização, uma segurança maior para os processos assistenciais, talvez seja o mais difícil. A gente já está se tornando bom em fazer mudança. com a inserção das novas gerações, a gente, como eu falei, a gente gosta de mudança. Tem se tornado um hábito para nós fazer a mudança, mas a análise um pouquinho mais aprofundada, se essa mudança, de fato, trouxe uma melhoria, agora começa a ser o nosso outro desafio, porque senão a gente começa de forma desenfreada a fazer uma série de mudanças, e a gente perceber que, às vezes, a gente olha para o que o outro fez não está certo, então eu tenho que mudar isso para eu poder mostrar um trabalho, uma eficiência, uma eficácia, uma proatividade, uma atitude, e se a gente fizer isso de forma descontrolada, nem sempre essa mudança, ela, de fato, vai se tornar a melhoria. Então, a educação é indescritível. Ela tem resistência também. Exato, exato. Muito interessante isso. E é cansativo, e ele é cansativo. Então, eu acho que a educação permanente, ela é indescritível, ela é inquestionável. Isso a gente vai ter que fazer sempre, as atualizações estão aí sempre, a cientificidade vem avançando de uma forma muito mais rápida, a gente alcança resultados aí com a tecnologia de forma muito mais eficiente, mas a gente conseguir, de fato, transformar isso numa melhoria, eu acho que é o principal desafio que a gente tem hoje aí no nosso dia a dia. Em cima do que você falou, eu gosto muito do conceito da equação da mudança, do desejo da mudança, porque o desejo da mudança é muito importante para você ter sucesso em uma implantação de mudança. E a parte de cima da equação, que é o benefício que a mudança vai trazer, vezes o incômodo que a situação atual está nos trazendo, vezes o sucesso dos primeiros passos. Então, se você conseguir otimizar essa parte de cima da equação, você vai ter mais chance de mudança. E a parte de baixo, justamente, é da resistência, que é o risco inerente à mudança e o fator de denúncia. O fator de denúncia é o mais intangível. O fator de denúncia são as pessoas que às vezes têm uma postura resistente, mas sem uma explicação clara do tipo, ah, eu acho que não vai dar certo aqui. Mas por quê? Não vai dar certo. Então, eu não quero ver meu nome envolvido com isso. Então, isso dificulta. E aí, se você tiver na parte de cima muito forte da equação, quer dizer, olha, é um benefício muito grande, todo mundo está enxergando isso, aí cria sentido, como você falou. E aí fica muito mais fácil o desejo da mudança incorpora no time. Bem interessante. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Jaqueline? É, acho que vocês já falaram bastante, Mariana trouxe essa questão de que nem toda mudança é uma melhoria e como é que a gente faz, as pessoas estão mais motivadas para a mudança agora, para as estratégias que vão mudar, mas é preciso olhar para a melhoria da qualidade de saúde a partir das três perguntas, das três grandes questões fundamentais do processo de melhoria. Não é simplesmente mudar, mas é primeiro saber o que eu estou tentando realizar. Aí a gente precisa da visão sistêmica, a gente precisa entender que sistema é esse que eu estou inserido, qual é o problema que existe ali naquele sistema, entender em profundidade o sistema para poder definir onde eu quero chegar, o que eu estou tentando realizar. Depois, como eu saberei se essa mudança foi uma melhoria, a parte de dados, de variação, o entendimento de variação, e isso tem relação também com esse processo de incorporar uma lógica de educação permanente, que é como é que eu aprendo a partir desses dados. Os dados ainda são muito utilizados, os indicadores, como algo para punição, ou como algo só para auditoria, para certificação, mas não como um instrumento de aprendizagem contínua. Então, quando a gente começa a ter o entendimento de variação, a usar a variação para aprendizagem contínua, fica mais fácil a gente reconhecer que precisa da educação permanente e saber, ter a ferramenta ali para saber se aquela mudança foi de fato uma melhoria. E, por fim, a terceira pergunta, que é o que eu poderei fazer que resultará em melhoria quando você entende o sistema, quando você sabe qual é o problema, fica também mais fácil você buscar soluções e depois acompanhar ao longo do tempo se aquilo ali resultou de fato numa melhoria do sistema de cuidados. Então, mudar por mudar não adianta, é muito desenvolver essa visão mais ampla de qualidade e de melhoria. E, em cima do que você está falando, é muito interessante, porque, e do que a Mariane comentou, a gente fala tanto na mudança, mas veja só que dicotomia, quando vem a mudança, é necessário que nós consigamos implantá-la para todos. Então, a gente mudou uma coisa de ter que redor e isso passa por educação. E aí, vem a questão dos POPs, dos guidelines, dos protocolos, da forma de reeducar de uma forma eficaz. A gente, na IMED, usa o sistema do Training Within Industry, CWI, e é bem interessante, através de job instructions, job methods, enfim, é um dos métodos, não quer dizer que seja o melhor método. qual o método que vocês usam e como você consegue fazer para diminuir a variabilidade, porque a mudança implica em aumentar a variabilidade. Então, a gente tem que tentar, aí vem o oposto, que seria o guideline para tentar todo mundo seguir a nova determinação. E isso acaba sendo um pouco contraditório, mas, no fim, faz parte do nosso dia a dia. O que vocês têm a dizer sobre isso? Acho que o primeiro desafio já começa em como mensurar tudo isso, né? Como a gente é um sistema complexo, e a gente já passou pela onda de tudo virar indicador, tudo tem que ser gerenciado. E a gente caiu numa armadilha gigante, porque aí a gente só virou planilha, número, número, e aquilo não era traduzido em informação, e a gente burocratizou todo o processo, todo o sistema, e a gente acabou se perdendo, né? Então, eu acho que o maior desafio nesse momento é entre todo o sistema complexo que a gente tem, todo o processo de melhoria que a gente tem para fazer, o que, de fato, precisa ser gerenciado para definir se aquela mudança virou uma melhoria, de fato, né? Então, eu acho que o nosso primeiro desafio, né, de implementação de método é definir isso, se tem variação, se tem variabilidade, tanto para melhor quanto para pior, seja o que for, é definir qual o indicador que vai me dizer se aquele processo complexo ele está dando certo ou ele não está dando certo, né? Então, eu acho que o nosso primeiro desafio, de fato, é identificar o que mensurar, né? Deixa eu só te perguntar um pouco em cima disso, deixa eu só te fazer uma pergunta muito importante, é indicar o que mensurar e mensurar, você falou isso, eu concordo, mas como é que a gente vai mensurar o resultado e esse resultado refletir realmente a nova mudança, se ela é boa ou ruim, se a gente não conseguiu educar as pessoas para fazer a nova mudança? Então, no passo anterior a isso, né? Quer dizer, quantas vezes já aconteceu projetos em que a gente tentou implantar mudança e o resultado foi ruim quando você foi ver ah, teve baixa aderência ou as pessoas não entenderam direito a proposta, então aí o indicador acaba sendo afetado pelo processo educacional que não foi bom. O que você acha disso? Então, é uma das formas de a gente minimizar esse risco, porque isso é um risco, né? De ter adesão, não ter adesão, ou se a forma de capacitação dessas pessoas foi efetiva ou se não foi efetiva, né? A gente vem estudando muito o que você falou, a gente já fala há bastante tempo dos guidelines, enfim, mas é o processo de linha de cuidado, a gente começar a tornar as pessoas mais especialistas naquela linha de cuidado, naquela área de atuação, né? A gente hoje, profissional da saúde, e eu digo porque eu trabalhei na assistência praticamente nove anos, da minha carreira na assistência direta, né? Com o paciente, e um dos grandes desafios que a gente tem é porque a gente acaba se tornando generalista, interna comigo, paciente de toda complexidade, da cardio, da neuro, da orto, né? Então, existe uma gama de complexidade grande, né? E uma das coisas que a gente vem estudando, né? E que a gente está começando com alguns pilotos aqui na instituição onde eu trabalho, é a gente começar a especializar um pouco mais as pessoas, dar foco para elas, né? E elas terem definido direitinho dentro do protocolo, do POP, do guideline, seja o que for, dos nossos processos de uma maneira geral, o que de fato eu preciso fazer, qual que é o meu papel, né? Porque se eu coloco ela como uma, como um profissional generalista, como é hoje a nossa rotina do dia a dia, é difícil ela ter foco em 100% de todos os processos, né? Então, um dos pontos que eu acho que a gente pode trabalhar de forma mais efetiva com os profissionais, é a gente tentar ir tornando eles mais especialistas. Isso não é uma coisa que eu acredite que acontece do dia para a noite, as nossas instituições, o nosso modelo de saúde, ainda ele não é modulado para isso, mas penso que é algo que a gente vai precisar caminhar nos próximos anos, né? E acho que é um caminho sem volta, a gente começar a capacitar as pessoas e definir de fato o que elas precisam fazer, como elas precisam fazer e o que a gente vai gerenciar em cima daquele processo da linha de cuidado, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de uma linha de cuidado de cardiologia, então, dentro da cardiologia, quais são os principais problemas que eu posso ter aqui, né? É um protocolo que eu perco o tempo do porta eletro, do porta balão, e um protocolo de AVC, eu perco o tempo do porta agulha, então, assim, eu tenho definido o que precisa ser feito, em quanto o tempo precisa ser feito, e fica mais fácil de eu capacitar as pessoas, fica mais claro para elas qual é o resultado que a gente precisa alcançar, mas para isso a gente precisa mudar o nosso modelo de enxergar o modelo de saúde, de enxergar os profissionais, e eu acredito fielmente que uma das formas de a gente começar a fazer isso é a gente começar a especializar um pouco mais as pessoas nas linhas de cuidado, e ter pessoas para nos ajudar a capacitar e a monitorar se a gente está sendo efetivo naquilo, ou se a gente tem algum ponto de fragilidade ainda, qual na linha do tempo da estadia desse paciente, da linha de cuidado dele, qual é o ponto que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que o segredo disso é a gente começar a especializar um pouco mais as pessoas. Perfeito. Jaqueline, o que você acha desse desafio aí? Obrigada, Alexandre, você começou falando de processos padronizados, eu acho que esse caminho de tentar simplificar um pouco toda essa complexidade do sistema de saúde e ajudar esse profissional que está na linha de frente lidando com tantas variáveis ao mesmo tempo e ainda tendo que implementar essas novas metodologias, esse me parece um bom caminho, sim. E nesse processo de simplificação, Mariana também tinha falado de tentar identificar qual o principal problema. Às vezes, a gente começa num esforço de mudança, você quer tirar para tudo que é lado e aí, isso se perde. Então, usar, por exemplo, dados de novo, pareto, qual é o principal problema aqui? O que que responde mais pelos problemas dessa unidade? Então, vamos começar por isso, começar em pequena escala, porque quando você vai começando em pequena escala, as pessoas vão conseguindo ver que deu certo, você vê, poxa, a gente conseguiu resolver isso aqui, isso aqui deu certo, elas vão ganhando propriedade nesses testes de mudança, se for usar, por exemplo, modelo de PDSA ou algum modelo que você vai usar para testar a mudança, você começa com uma área, você simplifica ali toda aquela complexidade, começa numa área, começa na área que mais responde por aquele problema, faz testes em pequena escala, as pessoas vão incorporando e vão pegando gosto, porque profissional de saúde quer melhorar o cuidado, quando você vê que a coisa melhorou, você tende a querer se engajar, então, se você pega os mais engajados, consegue trabalhar um pouco com a motivação intrínseca do time, entender ali o que que está incomodando mais aquele time e começa a trabalhar em pequena escala em cima disso, que está incomodando mais esse time, simplificando etapas, então, não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, vamos simplificar aqui e trabalha com processos padronizados também, isso vai gerando aquela sensação de que, nossa, a gente está avançando e tende a fazer com que as pessoas se engajem mais nesses processos de mudança, é um desafio enorme, mas assim, que a gente tem procurado trabalhar nesse momento com alguns ganhos aí. Outra coisa, Alexandre, só complementando o que a Jaqueline está falando, eu acho que a gente também precisa entender que a gente não vai solucionar o problema do mundo, e às vezes quando a gente pega um projeto, a gente faz uma série de processos de melhoria, a gente tem milhões de ideias, a gente faz brainstorm com as equipes e ali surge uma chuva de fato de ideias, e aí isso não pode nos causar mais angústia do que resolutividade, então a gente também conseguir ponderar isso com as nossas equipes e tirar essa angústia, essa ansiedade e falar assim, não pessoal, vamos resolver isso aqui só por enquanto, se a gente conseguir resolver isso aqui, a gente já está com um ganho enorme, então a gente também ter a sensatez, a lucidez de em meio a tudo aquilo, a gente pegar aquilo que de fato é o essencial, eu acho que é uma das coisas que podem nos auxiliar enquanto profissionais a conseguir fazer a diferença, e aí a gente vai progredindo, porque trabalho a gente vai ter para sempre, processo de melhoria não vai acabar nunca, então isso, isso não pode nos causar uma ansiedade grande a ponto de inclusive a gente desistir e achar que não vai dar certo mais nada, então quanto menor a gente trabalhar, eu acho que de fato como a Jaqueline falou mais, a gente consegue engajar as pessoas e fazerem elas acreditarem nessa mudança, nessa melhoria no método de uma maneira geral. Deixa eu perguntar uma coisa para você, eu acho que as certificadoras elas têm um papel muito importante em relação à questão da melhoria da qualidade e obviamente que isso vai impactar na segurança do paciente, diretamente relacionado a meu ver, a segurança faz parte da qualidade, quer dizer, não tem como ser alguma coisa de qualidade se não for seguro, a princípio é o mais importante e a educação acaba caminhando junto, como a gente já falou há bastante tempo durante esse webinar, qual que tem sido os maiores desafios que você encontrou nos serviços que você visita para que as pessoas encarem isso dessa maneira, que a segurança depende do processo educacional? É, um dos principais pontos falando em questões de certificação, é a gente realmente encarar o real significado e sentido da certificação, né? Eu acho que a gente já passou por várias fases no país e a gente vem evoluindo muito em relação às questões de entendimento do que é a certificação, a certificação ela já foi um glamour, né? Ela já foi um certificado na parede, ela já foi várias coisas, ela já foi algo que talvez traga mais rentabilidade, ela já foi várias coisas, né? Mas eu costumo dizer assim, muito com as pessoas que eu converso e é uma forma bem simples que as pessoas conseguem entender o que é certificação. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, eu sou uma péssima cozinheira, péssima, né? E toda vez que eu vou fazer alguma coisa sem receita de bolo, ou o bolo batuma, ou o bolo transborda, alguma coisa sai errado, porque eu não tenho expertise para aquilo, não tenho expertise para aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o processo de certificação, para mim, ele é uma receita de bolo, né? Foi levantado, independente da metodologia que a gente, ou da empresa certificadora, independente de qualquer certificação que a gente assuma, ele é uma receita de bolo, ele é um método de trabalho, onde foram feitas uma série de pesquisas científicas, e que nos dizem aonde é que estão nossos principais pontos de fragilidades nacionais e internacionais relacionados à qualidade e segurança do paciente, aonde eu tenho uma probabilidade maior de errar, e ele me dá, ele não é taxativo, né? Ele não é prescritivo, mas ele me dá uma linha de raciocínio, como uma receita de bolo, para dizer como é que eu erro menos. Então, ele me coloca quais são os principais pontos de fragilidade. E aí, para mim, o grande ganho da certificação é o entender isso, que ele não é um selo, ele não é um papel na parede, mas ele precisa ser algo prático, ele precisa ser algo vivido, ele precisa ser algo transparente, né? Reflete a realidade. Exato, que quando eu recebo uma empresa certificadora na minha instituição, eu não preciso preparar a instituição para isso. Mosa maquiagem, né? Eu não preciso. O que eu faço? Eu faço a mesma coisa que eu faço quando eu recebo uma visita na minha casa, né? Eu vou dar uma organizada nos papéis que estão na minha mesa, aqui em cima, né? Eu vou igual em casa, eu vou estender melhor ali, não só vou deixar a sala organizada, eu vou organizar neste sentido, mas eu não vou mudar os móveis de lugar, eu não vou deixar de fazer uma, eu não vou trocar meu horário de banho, eu não vou mudar a minha rotina, por conta que eu estou recebendo uma visita na minha casa, né? Um ótimo exemplo. Então, no hospital, ele precisa ser da mesma forma, quando eu recebo uma empresa certificadora, eu preciso ter a transparência, porque ele não é algo produtivo, ele está vindo, inclusive, para falar assim, olha, os teus principais pontos de potenciais que você tem na instituição, isso aqui, isso aqui você faz muito bem, vocês estão caminhando certo, aqui eu acho que vocês têm um potencial gigante, mas veja bem, nesse ponto aqui, a gente ainda precisa melhorar algumas coisas, né? E aí existem métodos, existe a receita de bolo para você melhorar esses pontos ali, né? Então, os processos de certificação, eles precisam ser encarados dentro das nossas instituições de uma forma transparente e que venha para agregar valor. Se vem uma, qualquer avaliador, auditor, seja o que for dentro da minha instituição, e ele não me pontua nada, o meu processo de certificação de qualidade, ele não serve para nada, porque eu estou pagando uma pessoa para me dizer onde que eu preciso melhorar. Se eu expondo tudo aquilo onde eu já sei que é a minha fragilidade na maior parte do tempo, a pessoa não tem como contribuir comigo. então o processo de certificação, ele precisa ser entendido 100% como educação permanente, focado de pessoas que são especialistas, que tem conhecimento de mercado naquilo que faz, e que em muitos pontos ele não é prescritivo, ele nunca foi prescritivo, mas ele é orientativo, ele pode me trazer uma visão diferente, uma forma diferente de fazer, né? Beleza. Eu enxergo os processos de certificação desta forma. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta, é só por causa do tempo que eu estou correndo, mas eu concordo totalmente com o que você colocou, achei sensacional a sua colocação, só para a gente não gastar o nosso tempo que já está quase acabando. Tem uma pergunta da audiência que eu queria direcionar para a Jaqueline, ele coloca o seguinte, qual o impacto da ausência de avaliações de desempenho dos profissionais que poucos hospitais atualmente possuem, é verdade isso? Vocês acreditam que existem na adesão dos programas? Que impacto que você tem no fato de não ter avaliação de desempenho em relação aos programas de educação? O que você acha, Jaqueline? Bom, se você faz um programa de educação continuada, visando atingir um determinado objetivo, fortalecer algum processo ali de cuidado, de melhoria, modificar algo que você identifica que está frágil ainda no seu sistema, você precisa verificar de algum modo se aquilo ali teve efeito. Eu penso muito os processos de educação continuada nos serviços de saúde, nos cuidados em saúde, como algo que vai apoiar as ações de melhoria da qualidade, as ações de segurança do paciente, então o primeiro passo para a gente olhar para isso aí, para esse desempenho dos profissionais, muito mais do que passar uma prova para o profissional, não sei se é nesse sentido que o Sandro está colocando, como você falou, não adianta, às vezes a pessoa aprendeu aquele conteúdo mas não aplicou, então eu acho que o processo é muito mais a gente tentar observar o resultado no cuidado, qual foi o impacto daquilo ali no cuidado, porque senão a gente só tem mais ali uma avaliação de desempenho, a pessoa pode, de alguma maneira, ser muito boa em fazer prova, em responder aquela avaliação de desempenho, mas isso não necessariamente reflete o que está acontecendo na assistência, e aí é importante que esses processos caminhem com a avaliação dos indicadores essenciais para que a gente observe o efeito daquela ação no nosso sistema. Obrigado, obrigado. A pandemia, espera, Sandro, que ela tenha respondido, a pandemia nos trouxe uma grande aceleração nesse processo de educação, de digitalização da saúde. Infelizmente, a bem ou a mal, nós tivemos que nos dedicar mais a usar ferramentas como nós estamos usando agora, ferramentas educacionais também. Esses ganhos, que eu considero ganhos, não sei se vocês pensam também assim, que a gente teve durante a pandemia, vocês acham que eles vão ficar incorporados na rotina depois que terminar, ou vocês acham que as pessoas vão voltar completamente ao que era antes no processo educacional? Eu acho que não tem como a gente pensar em voltar ao que era antes, a pandemia acelerou um processo que já vem em curso, o processo da revolução digital, de toda uma mudança nas formas de comunicação para além da educação ou da educação em saúde, que não tem retorno, isso foi um processo que foi acelerado. O que eu penso é que a gente tem que estar atento, especialmente nós que trabalhamos com isso, que estamos usando essas ferramentas, as diferenças que ainda existem em acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de plataforma para que isso não seja algo excludente. E aí eu falo tanto do ponto de vista das gerações, como a gente começou falando hoje, não assumir que todas as pessoas vão se adaptar automaticamente a esse tipo de plataforma, a esse tipo de tecnologia, que isso vai ser fácil para todo mundo, que isso vai dar conta de todo mundo, não substituir a ferramenta pelo que é o objetivo primário ali, nesse caso, que é a educação. E também as questões de exclusão digital, de um modo geral, isso é relevante aqui no Brasil, relevante no contexto que eu estou trabalhando agora, então a gente tem que ficar muito atento para não correr o risco de deixar uma parcela importante aí de profissionais de fora, sem acesso a esse conhecimento, piorando ainda mais aquilo que a gente quer melhorar no final, que é o cuidado ao paciente, a prestação de serviço final ao paciente. É verdade. E você, Mariane, o que você acha disso? Eu acho que retroceder as questões de tecnologia a gente não vai mesmo, até porque essa geração que está vindo, ela já estava, e como a Jaqueline falou, esse processo, na verdade, ele já estava acontecendo, só que ele foi acelerado de uma forma brutal, mas ele foi acelerado, mas retroceder, eu acredito que a gente já estava caminhando para isso mesmo. agora o que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado é de a gente não sair de um extremo para o outro. Antes a gente não usava nada praticamente da tecnologia digital para a educação, a gente não pode achar que ela agora vai solucionar todos os nossos problemas, porque dentro da área da saúde eu preciso ainda ter o olho no olho, eu preciso ter o contato, mudanças de tecnologia, enfim, impactam diretamente na vida das pessoas, dos pacientes, né, e eu não tenho como excluir o treinamento presencial, acho que de fato provavelmente grandes salas de aulas e treinamentos em anfiteatros, esses tipos de coisa, eu acho que provavelmente a gente vai ter raríssimos casos em que vão acontecer, mas a educação por meio de simulação realística e na beira do leito, junto com os profissionais de saúde, que isso foi o que a pandemia trouxe também, como eu não consigo mais reunir as pessoas todas dentro de uma sala, obrigatoriamente a gente se obrigou a estar na beira do leito, que é onde a gente nunca deveria ter saído, a gente nunca deveria ter tirado um profissional 100% do tempo para ir para uma sala de aula de volta, a gente deveria levar e acompanhar como educação continuada as nossas unidades. Então, acho que retroceder a gente não vai, mas precisa ponderar. Esse conceito que você colocou é muito interessante, é o que chamam de peer-agogy ou paragogia, e é exatamente isso que a gente faz uma vida na área da saúde, o ensino na área da saúde, de graduação, por exemplo, é paragogia pura, e depois que a gente se forma, perde muito isso, você tem toda a razão, a gente tem que continuar mantendo um pouco essa paragogia, esse ensino dos pares, é muito importante. Por outro lado, a gente está partindo, pelo menos na nossa realidade, para a hibridização dos cursos, que é o que você falou. Então, vamos usar, sim, as vantagens da educação assíncrona, ou seja, ensino à distância, a hora que a pessoa quer, na conveniência dela, mas vamos ter também um momento de ir presencial, de se encontrar e de treinar habilidades, que são coisas que vão ter que ser feitas presencialmente, muito interessante. Hoje, vamos caminhando para o encerramento, infelizmente, está tão bom o bate-papo, mas temos um horário a cumprir. Eu acho que o hospital hoje ainda é uma área muito insegura, apesar de tudo que a gente tem feito para melhorar, há muita área em segurança ainda, a gente vê os estudos, estudos que comparam processos e serviços prestados, não tem como comparar, por exemplo, aviação civil, que é padrão ouro, com o hospital, quilômetros de distância de segurança, mais seguro pular de band-jump do que se internar no hospital. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, como você falou, Mariane e Jaqueline, no sentido de procurar essa melhoria contínua. Então, acho que a gente podia tentar encerrar com vocês colocando isso. O que vocês acham que é, sem querer fazer projetos megalômanos para tentar solucionar agora o problema, mas como você bem falou, passo por passo, qual é o nosso próximo passo para a gente conseguir melhorar e seguir nessa linha? Quem quer começar? Posso começar? Vou falar brevemente, a gente já está aqui no finalzinho. Alexandre, Mariana, reforçando tudo que a gente já falou ao longo desse webinar, eu acho que o próximo passo é fortalecer cada vez mais essa lógica de olhar para os sistemas de saúde, de incorporar na rotina do trabalho em saúde a visão de qualidade e segurança. Sair de uma lógica de que alguém vai vir aqui e vai me ensinar sobre qualidade e segurança ou que isso é do departamento de qualidade e segurança ou, enfim, do mesmo jeito que a gente incorpora os aspectos clínicos, técnicos do cuidado na nossa formação e no nosso fazer, entender que é nosso fazer estar atento à segurança e à qualidade, porque isso tem que ser algo de todos nós. o setor saúde é complexo demais para isso ficar na mão de um determinado grupo, de um determinado departamento. Então, acho que é cada vez mais fortalecer essa visão, essa incorporação do cuidado na rotina de trabalho. E aí a liderança tem um papel fundamental nisso, a liderança que tem que estar na linha de frente, que tem que estar lembrando isso à equipe, chamando a atenção da equipe para isso, sinalizando que esse é um caminho. A gente tem que começar por algum lugar, então, eu acho que envolver os líderes, líderes que engajam, já é um bom passo para que a gente consiga engajar todos. Aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço, realmente foi um prazer ele conhecer todo o seu trabalho tão especial que você faz. Muito obrigado pela presença. Mariane. Só para finalizar, estamos realmente caminhando para o final, mas eu acho que a grande diferença entre o que você colocou aí, engenharia civil, aeronáutica, enfim, é a gente entender que o nosso sistema é tão complexo, porque é um sistema hospitalar, é uma empresa, mas dentro dessa empresa, dentro desse negócio, a gente tem vários outros negócios, né? A gente tem a farmácia, a gente tem a engenharia clínica, a gente tem a assistencial puramente, né? Então, a gente tem uma série de outros processos financeiros, de compra, de faturamento, então, é um negócio, mas dentro dele, ele é formado por vários outros, né? E talvez não tão complexo como qualquer outro ramo que a gente tenha. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Eu já olhei para tudo isso e já pensei, não sei como que a gente vai dar conta, mas hoje, de fato, estudando um pouco mais, eu acho que o melhor caminho é a gente fatiar, fatiar o bolo, né? A gente elencar quais são as nossas prioridades no meio de tudo isso e aquilo que causa mais impacto. E aí, a gente ir estabelecendo metas, né? A curto, médio e a longo prazo da solução dos nossos problemas, né? Cada instituição tem um perfil, cada instituição tem uma característica diferenciada, alguns problemas eles se equivalem, outros são nossos próprios, né? E a gente conhece eles muito bem, sabe? Onde a gente precisa melhorar. Então, eu acho que, de fato, a essência é a gente priorizar. Priorizar de acordo com aquilo que é o essencial naquele momento. Acho que é isso. Muito bem, muito bem, nossa, foi excelente, pelo menos eu aprendi muito. Agradeço vocês pelas exposições e admiro o trabalho que vocês têm feito aí que realmente é transformacional. Então, esse que é o ponto principal, é transformar, né? Porque se a gente não transformar, nada vai acontecer. Você que está assistindo, espero que você tenha tido também um aprendizado tão bom quanto eu tive. agradecer muito a presença das nossas convidadas super especiais. As perguntas acho que nós respondemos todas, tá? Mas se eventualmente alguma ficou, pode deixar que vão ser respondidas posteriormente. Queremos agradecer mais uma vez aos realizadores do webinar, Organização Nacional de Acreditação, a ONA, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado, Segurança do Paciente, a Sobrasp, e aos nossos patrocinadores, Orbis Engenharia Clínica e Abimo. Agradeço muito a sua presença, que fez todo o sentido e quero dizer que essa sessão vai ficar gravada e disponibilizada no YouTube, tanto da ONA quanto da Sobrasp. Muito obrigado e desejo a todos sucesso. Um abraço, até a próxima.